Usa-se o rap para passar a mensagem da realidade Mas toda a gente, ou a maioria, pensa que o rap é só os meninos que andam de champanhel, de brindos ou não Percebem que o rap tem muito mais, tem difusões E acho que há pessoas que dizem que não gostam de rap e às vezes nem sabem o que é o rap E então nós também mostramos um pouco disso nas nossas músicas Com as fusões que fazemos com as músicas E esta acho que é uma delas, porque juntámos o hip-hop com o fado Então se calhar já entraram algumas pessoas a dizer Se calhar vai finalizar até com o escutarreio Então finalizamos assim, obrigado novamente pelo convite, obrigado por darem aqui Isto é importante, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Acho lógico que tenho dito a luta Deus tira a minha estética Não tem nem minha voz nem a honra Curvo e me sucomo musste a uma parada Não há que sesem do que eu falo Não há que sespefarse e intenso poderia estar por isso Fazendo o tempo votes Vamos pesquisar os tuas aqui Não respeito o malvado e a misericórdia Palavras interagindo com o bicho e eu já Não é tanto pela vida, mas pela obra que eu passo Dando prazes assim dentro deste marco Eu ouvindo o cobre aberto, pelas ruas passo a passo Que dói minha loucura, mas é exigido fiajo Pantanista faz o baixo Sou estima, minha estética Desculpe-se o engaixo Não vivo na poética Libra na poesia deste lado Escrever-te mais uma obra Mas não sou-me de autórdia Por isso estou mais uma do Fernando E compõe-me na boa Letra a letra caminhando Encontrando pessoas Digo que sou outra pessoa Veriam aos sonhos Pois gostam do Florberto Outros turísticos amores Eu não sou tata-se amores Como o Albert Pimenta Estou numa revoluções Tipo antes de ter É feito com essas palmas, pessoal Vai acabar, vai! O bando é tipo Mas não vem aos sonhos As threatenas eenez cada vez Eu não fiz tão воз Eu não fiz pastos Eu não fiz pastos Não fiz руco aberto Não posso voar Obrigado.